Será que os laços sociais, o senso de acolhimento, contribuição e pertencimento foram afetados pela pandemia? Será que a tecnologia serviu para ajudar com que esses laços fossem mantidos? Ou será que a tecnologia atrapalhou? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa que eu fiz semana passada a respeito do tema. Os resultados foram surpreendentes. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva. Eu sou autor do livro O Guia Tardio, disponível na Amazon. Coloco, como sempre, aqui embaixo o endereço para o livro. Toda semana eu trago conteúdo para vocês sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano. Você pode conferir esse conteúdo aqui no canal, no YouTube, com o endereço canal.uguiatardio.com ou o áudio dos vídeos que eu coloco aqui no canal. Ele também está disponível na sua plataforma preferida de podcast. Basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Scholeva, ou pelo nome O Guia Tardio. Nos últimos meses eu tenho conversado com colegas de profissão, colegas de trabalho, com familiares, com amigos próximos e não tão próximos assim, com pessoas que me seguem nas redes sociais, sobre o impacto que a pandemia tem provocado na vida das pessoas de uma forma geral, principalmente em relação a quesitos como a felicidade, no senso de contribuição que as pessoas têm em relação a esses grupos, no quanto as pessoas se sentem apoiadas nos grupos que pertencem, e principalmente sobre a troca empática que vem ocorrendo nesses grupos. Ou seja, a capacidade da própria pessoa de reconhecer os seus sentimentos, de reconhecer os sentimentos das outras pessoas e de entender que os seus sentimentos são entendidos pelas outras pessoas. Então, na semana passada, eu resolvi fazer uma enquete nas redes sociais, nos grupos de mensagens que eu pertenço. Foi uma enquete bem simples, uma enquete informal, um formulário no Google Docs, no Google Forms, a respeito do tema. Foram apenas nove perguntas, um questionário super rápido de ser respondido, mas que me surpreendeu. A pesquisa teve como objetivo avaliar o senso de pertencimento que as pessoas têm em relação às comunidades que pertencem, o senso de contribuição e o senso de apoio que é percebido pelas pessoas. Uma outra coisa que a pesquisa avaliou foi como a tecnologia, de alguma forma, tem contribuído ou tem atrapalhado nesse senso de pertencimento. E se o uso da tecnologia, de fato, trouxe mais felicidade, trouxe menos felicidade, e também se as pessoas foram capazes de, através da tecnologia, manter essa troca emocional, essa troca empática ocorrendo. E antes de falar das perguntas e das respostas em si, existem algumas premissas que foram a base da pesquisa, estavam colocadas como premissas para a pesquisa para as pessoas que se interessaram em respondê-la. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que a pesquisa reflete a percepção de mundo que as pessoas têm e a interpretação que as pessoas deram às perguntas que foram feitas. Para cada pergunta que eu analisar a seguir, eu vou colocar na tela um gráfico com a pergunta e com as opções e também com a distribuição das respostas. Em segundo lugar, a pesquisa estabeleceu como premissa o conceito de sistema de grupo social e de comunidade aos quais a gente pertence e, ao pertencer a essas comunidades e grupos sociais, nós contribuímos, nós podemos contribuir e nós também recebemos ajuda dessas comunidades e desses grupos sociais. E, em terceiro lugar, o conceito de empatia que eu já coloquei para vocês, que é a capacidade da pessoa de reconhecer as suas emoções, de reconhecer as emoções dos outros e de perceber que as suas emoções são compreendidas pelos outros. Ah, e por último, coloquei também como premissa da pesquisa que as pessoas que gostariam de respondê-la deveriam considerar apenas o período do início do ano, do início de 2020 até o momento presente. E a primeira pergunta foi sobre o senso de pertencimento em si. 43% das pessoas que responderam acreditam que houve uma aproximação das comunidades aos quais pertence e que mais empatia ocorreu, o que para mim foi uma surpresa, foi a primeira surpresa. Apenas 18% responderam que houve um afastamento e menos empatia e 33% sentem que nada mudou. Já a segunda pergunta, ela considera o senso de acolhimento, como as pessoas percebem estar sendo acolhidas pelas grupos e comunidades que pertencem. 38% das pessoas responderam que a forma de se relacionar mudou. Apenas 16% respondeu que houve afastamento e menos acolhimento. Resultado compatível com a primeira pergunta. 23% sentem que a relação manteve-se a mesma. A terceira pergunta foi sobre a percepção de contribuição que as pessoas têm em relação aos grupos aos quais pertencem, ou seja, se elas percebem que essa contribuição, a contribuição que elas dão para os grupos, se essa contribuição aumentou ou diminuiu. A grande maioria, 62%, entendem que a sua própria contribuição para as comunidades aumentou e apenas 17% afirma que ela diminuiu. 21% consideram que estão contribuindo da mesma forma. Já na quarta pergunta, temos mais ou menos a situação oposta. Qual a percepção que as pessoas têm de estarem recebendo ajuda dos grupos aos quais pertencem? Já aqui, 41% das pessoas que responderam sentem-se mais apoiadas e 23% menos apoiadas. Outra surpresa, mesmo com o distanciamento social, houve um aumento na percepção de sentir-se apoiado. 36% sentem-se do mesmo jeito. Já na quinta questão, eu perguntei às pessoas se elas consideram que o número de grupos aumentou ou diminuiu desde o início da pandemia. Mais uma surpresa, 41% das pessoas afirmando que o número de comunidades ou grupos aos quais consideram pertencer aumentou. Apenas 21% afirmaram que a quantidade de comunidades diminuiu e 38% percebem que não houve mudança alguma. Já em sexto, eu perguntei às pessoas se elas consideram que o uso da tecnologia aumentou ou diminuiu. Aqui, talvez o resultado que eu mais esperava e compatível com as minhas próprias expectativas. A grande maioria, 80%, afirma que o uso da tecnologia aumentou como recurso para manter-se próximo das comunidades. Apenas 2% respondeu que estão usando menos tecnologia. Apenas 18% consideram que o uso da tecnologia permaneceu o mesmo. Já na sétima pergunta, eu fiz meio que uma pegadinha. É uma questão composta, onde eu pergunto às pessoas se elas consideram que o uso de redes sociais aumentou ou diminuiu, e se esse aumento ou diminuição ajudou ou atrapalhou no senso de pertencimento. Aqui nós temos uma quantidade de respostas relativamente bem distribuída. De uma forma geral, temos 65% das pessoas afirmando que o uso das redes sociais aumentou. Mas destes, 35% avaliam que isso ajudou e 30% que atrapalhou em sentir-se perto das comunidades. 26% entendem que não houve mudança. Já na oitava pergunta, foi mais ou menos parecido com a sétima, só que ao invés de ser relacionado às redes sociais, eu fiz uma pergunta específica para os aplicativos de mensageria, como por exemplo, o WhatsApp, Telegram. Ou seja, se o uso desses aplicativos aumentou ou diminuiu durante a pandemia, e se as pessoas consideram que isso ajudou ou atrapalhou a aproximar as pessoas das comunidades aos quais pertencem. E aqui nós temos uma resposta um pouco diferente do perfil das redes sociais. A grande maioria, de 62%, entende que o uso não só aumentou, como tem ajudado a manter o senso de pertencimento. Apenas 20% consideram que o uso de mensagens atrapalhou, e 12% responderam que o uso de mensageria permaneceu o mesmo. Na nona pergunta, também temos uma questão composta. O senso de acolhimento, se o senso de acolhimento aumentou ou diminuiu, e se isso tem uma relação com a percepção de felicidade que as pessoas têm. Ou seja, se esse senso de acolhimento contribuiu ou atrapalhou para a felicidade das pessoas. E aqui, confesso, talvez tenha sido a maior surpresa de todas para mim. 54% das pessoas percebem-se mais acolhidas do que antes da pandemia, e 28% consideram-se mais afastadas. Por outro lado, apenas 21% consideraram-se menos felizes, e 18% que não houve mudança. Podemos concluir algumas coisas rapidamente a partir dessas respostas. A primeira delas é que o uso da tecnologia, de uma forma geral, ele aumentou consideravelmente, e as pessoas também, de uma forma geral, percebem o aumento do uso da tecnologia como uma ferramenta útil para manter esse senso de pertencimento, de acolhimento e de contribuição válido. Ou seja, a tecnologia tem funcionado muito bem nesse novo normal, para que as pessoas sintam-se acolhidas, e para que a empatia, a troca emocional, ocorra de forma satisfatória entre as pessoas. Em segundo lugar, é importante a gente registrar aqui, de uma forma mais contundente, que as respostas indicam que o senso de acolhimento, de pertencimento e de contribuição, ele não só se manteve, ele aumentou durante a pandemia. Em terceiro, ao contrário da crença popular, a pandemia não trouxe uma epidemia de infelicidade. Pelo contrário, as pessoas acreditam que houve um aumento da felicidade, e que elas, de uma forma geral, estão conseguindo se adaptar muito bem a esse novo normal. Quando eu criei, quando eu idealizei essa pesquisa, eu acreditava claramente que as pessoas estariam se sentindo menos felizes, menos próximas e menos acolhidas. É claro que essa pesquisa tem um cunho informal, ela é uma pesquisa de cunho anedótico, mas confesso que fiquei surpreso. Se vocês tiverem conhecimento de alguma pesquisa científica que trate desses temas, algo mais abrangente e usando uma metodologia um pouco mais acurada, por favor, coloquem aí embaixo nos comentários, eu tenho muita curiosidade de acompanhar esse tema. E aí, o que é que você achou dessas respostas? Você concorda? Discorda delas? Qual era a sua expectativa em relação ao tema? Você acredita também que, como eu, a pandemia teria trazido mais infelicidade de uma forma geral e mais afastamento? Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, faz o teu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para que você seja avisado toda vez que eu produzir um conteúdo para vocês. Essa semana eu quero recomendar para vocês um livro absurdamente fantástico de Cortella de Carnal de Pondé, chamado Felicidade. Deixa eu colocar aqui. Felicidade, modos de usar. Não tenho ele em formato físico, tenho ele no Kindle. Fantástico, vale muito a pena a leitura desse livro, dessas três figuras icônicas da filosofia brasileira. É isso, gente. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertenência. Tchau, tchau. Oi, um, dois, três, quatro. O importante é, antes de falar sobre as perguntas e respostas em si, que traça de percepção livre... E é isto. Vamos lá. Tá na hora. Vamos gravar. Ok. Para de enrolar. Vamos parar de enrolar. Vamos parar de enrolar. Olá, queridos. Meu nome é Romulo Scholeva e eu sou autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na... Olá, queridos. Eu sou autor... Olá, queridos. Meu nome é Romulo Scholeva e eu sou autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. Eu coloco aqui. O senso de pertencimento, o senso que as pessoas têm de pertencer a grupos sociais. As pessoas acreditam pertencer, percebem, perceber, perceber. Apenas nove perguntas, um questionário super rápido. Leandro Karnal, Mário Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé. Isso. Onde as pessoas... Temos 41% das pessoas afirmando que... Por fim, na nona e... Por fim, na nona e... Por fim, na nona e última pergunta, temos uma situação composta. Ou se as pessoas foram... I... 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 E... E... I... E assim ficou pronto.